Olá, glamorosas e glamorosas que acompanham o canal. Tudo bom, gente? Bom dia! Começando mais um vídeo pra vocês neste canal. E, gente, hoje é sábado, dia 20. Chegou o dia do meu aniversário. Estou nervosa, estou muito ansiosa. Já acordei cedo. Acordei, acho que era umas 7 horas. Já tomei banho, lavei meu cabelo. Tá com creme de hidratação. Aí, deixei com creme porque quando for umas 2 horas da tarde, a menina vem pra arrumar. Aí, eu já lavei cedo meu cabelo. Taquei uma hidratação aqui e tá aqui. Deixar com creme até a menina vir pra arrumar. Aí, daqui a pouco, eu venho fazer minhas unhas na manicure, 10 horas. E, agora, eu tô sentada aqui, tô tomando café. Já tirei os brigadeiros pra enrolar. Faltam enrolar os brigadeiros. Ainda tem coisa pra fazer, gente. Ai, ainda tem que confeitar o bolo. Meu Deus, tem muita coisa. Eu vou mostrar mais um pouco dos bastidores pra vocês. Porque, quando for a hora da festa, vai ser um outro vídeo, tá bom? Então, pra você não perder nada, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar aquele like, compartilhar o vídeo, tá bom? E comentem aqui no meu... Nas... Na descrição... Nos comentários. Alguma coisa, gente. Nem que seja um emoji lá, uma carinha feliz, um joinha, qualquer coisa, tá bom? E é isso. Ai, gente, pela honra e glória do Senhor. Consegui ontem. Deixar minha louça lavada. A louça na piscina tem que guardar agora, né? Que eu lavo e deixo escorrer, né? E agora, eu vou guardar. Mas, não tem louça pra lavar. Tô fazendo ali meu chá, pra não tomar meu café. Já tirei as massas dos docinhos aqui, ó. Pra mim já começar a enrolar, antes de ir lá fazer meu pé. E é isso, gente. Olha, eu tenho repúdio pra cortar, pra poder fazer salada. Acho que eu não sei se eu vou fazer vinagrete, se eu vou fazer outro tipo de salada. Tem alface pra lavar. Não sei se tem algumas coisas pra fazer ainda, gente. Eu vou ir mostrando pra vocês. Gente, já tô aqui confeitando o meu bolo. Uma correria louca. Que hoje eu quase não consegui pegar o celular. Ainda tem coisa pra fazer. Já são quatro horas da tarde. Aí eu corri agora. Eu tava... A menina veio arrumar meu cabelo. Eu não consegui nem gravar pra vocês. Mas depois eu vou mostrar o look. Vou mostrar meu cabelo. Ainda vou fazer a maquiagem. E aí eu vou mostrando pra vocês. Aí quando eu finalizar o bolo, eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Gente, me desculpa. Mas na correria que eu tava fazendo esses preparativos do meu aniversário sozinha. Fazendo tudo sozinha no meu corrido. Esqueci de gravar os brownies, gente. Mas ficaram assim, ó. Os docinhos, tá? Eu cortei no tamanho mais ou menos de brigadeiro, né? Pequenininho. Pra colocar nessas forminhas de... Essas pétalas. Aí aqui em cima eu fiz esse coraçãozinho. De chocolate. Pintei. E aí ficaram assim os brownies. Aí eu cortei eles do tamanho de brigadeiro. Não tá tudo cortado do mesmo tamanho. Porque eu não tenho um cortador. Cortei no olho mesmo. Mas ficaram assim os resultados do brownie, tá bom, gente? Gente, ó como ficaram os pirulitos que eu fiz pra dar de lembrancinha. Olha que lindo que ficou. Aí esses foram as lembrancinhas que eu entreguei. Ó. Esse cara... Esse aqui vai ser os pirulitos da lembrancinha, ó. Com amor. Obrigada pela presença. Aniversário da Michela. 10 do 8 de 2022. Gente, eu pus... Meu aniversário... Meu aniversário, a data mesmo é 10 de agosto. Então, por isso que eu coloquei a data certa. Mas a festa foi... É a festa dia 20, né? A festa é dia 20, mas o... O meu aniversário mesmo é dia 10. Eu coloquei a data do meu aniversário. Olha como ficou. Lindo, né? Aí eu fiz esse assim. E fiz alguns assim, ó. Do granado colorido. Fofinho, né? Que ficou. Hoje é o vídeo da minha festa. Sim, gente. Hoje é o dia do meu aniversário, da minha festa. Eu estou assim. Tá, amor? Ó. Cabelo. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha roupa. Tô de preto, gente. Tô de blusa e de frio. Não era essa roupa que eu ia passar meu aniversário, mas... O tempo mudou. Esfriou. Tá muito frio. Vou mostrar pra vocês. Né? Gente, ó. Minha blusa preta. Oi! Tchau, mamãe. 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 Se inscreva no canal 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 E aí só vai Se inscreva no canal E aí E aí Se inscreva no canal O pessoal gravou E aí